As velas do Mucuripe vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar Hoje à noite namorar sem ter medo da saudade Sem vontade de casar As velas do Mucuripe vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar Hoje à noite namorar sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob meu chapéu quebrado Um sorriso ingênuo e canto E um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Daqui Calça nova de riscado Paletó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob meu chapéu quebrado Sob meu chapéu quebrado Sorriso ingênuo e frango De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela, leva-me daqui